Sexta, dia 12 de julho, na primeira noite do João Pedro 2019, de Vásia, Paraíba, foi show! Iniciando com o carisma e a pegada jovem do Janine Alencar, que fez a galera cantar. Depois a noite ficou com as canções de circuito musical e encerrou com charme a voz magnífica de Valquíria Santos. Sábado e domingo tem mais! Tchau!